Vencemos! O Global Risk venceu! A C4 foi plantada! Bomba na B! A Bomba foi desarmada! A Bomba foi desarmada! A Bomba foi desarmada! A Bomba foi desarmada! Devemos um 2010 que o Pai foi desarmada! A Bomba foi desarmada! A Bomba foi desarmada! A Bomba foi desarmada! Foi desarmada! Com situação de desarmada! A Bomba foi desarmada! A bomba foi desarmada. Fire in the hall! Inshot! Bomba na A! Double kill! Flash bomb! Charge! Fire in the hall! Flash bomb! Double kill! Charge! Fire in the hall! Charge! A bomba foi desarmada no chão, e vocês não veem! Charge! Granada! Cuidado com seus olhos! Flash! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Granada! Caralho! Coloque seus olhos! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Não foi um sucesso! O Blacklist venceu! O buraco! Não foi um sucesso! O Blacklist venceu! Bomba A! Fogo no buraco! Fire no buraco! Fire no buraco! Fire no buraco! Bomba A! Bomba A! Não foi um sucesso! O Blacklist venceu!